Na sequência, teremos Timimania. A sorte está no ar para os apaixonados por futebol. Vamos começar mostrando o suporte em cima do globo número 6, preparado com 80 bolas numeradas de 0 a 80. Deste globo, sortearemos as 7 dezenas da Timimania. Em seguida, o globo será reabastecido para a realização do sorteio do time do coração que possui o mesmo universo de números da Timimania. Na Timimania, você sabe, né? São sorteados 7 números e um time do coração e você ganha acertando de 3 a 7 números ou acertando o time do coração. Acompanhe o sorteio de olho na sua aposta do início ao fim. Sorteio do concurso 1687. Concurso 1687 da Timimania com o prêmio estimado em 1 milhão e 200 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Aqui os auditores do Ministério da Economia, os senhores Astro Gildo Silva Queiroz e Francisco Wagner Oliveira Silva vão fiscalizar, validar cada procedimento desse sorteio da Timimania. Estamos na torcida, hein? Apostas em mãos, bolas posicionadas. E aí, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Boa sorte para você que apostou. Bola azul número 75. Azul 75. Mais uma bola chegando. Vermelha número 71. Vermelha 71. Você ganha a partir de 3 acertos na Timimania. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola verde número 33. Verde 33. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Bola amarela número 42. Amarela 42. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Você ainda tem chances. Bola amarela número 62. Amarela 62. Calma, você ainda tem chances. Mais uma bola chegando. Azul número 65. Azul 65. O sétimo e último número da Timimania. Está na tela. Bola verde número 73. Verde 73. Vamos confirmar. As sete dezenas sorteadas na Timimania foram 75, 71, 33, 42, 62, 65 e 73. Senhores auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Timimania realizada, validada. Conforme explicamos, passaremos agora aos procedimentos para o sorteio do time do coração. O globo será reabastecido, conforme explicamos no início deste sorteio. O Paulo, nosso colega da Caixa, Tainara, nossa garota da sorte, vão recolher as bolas sorteadas na Timimania, e a colocá-las no suporte em cima do globo número 6, ou seja, do mesmo globo, para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania, ou seja, 80 bolas numeradas de 01 a 80. E cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando cada detalhe, direto aqui do espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tieta, em São Paulo, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Já com todos os procedimentos concluídos, o sorteio especial da Loto Fácil da Independência, com o prêmio estimado em 150 milhões de reais. Lembrando que este é o maior prêmio já pago pela Loto Fácil da Independência. E o prêmio não acumula. Logo mais, todos os detalhes estarão publicados na página da Caixa, na internet. Bem, aqui os auditores populares, Astro Gil, do Silva Queiroz e Francisco Wagner Oliveira Silva, acompanharam este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 6, para a realização do sorteio do time do coração. Você tem mais uma chance de ganhar na Timi Mania, hein? Vamos lá? Sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Estamos na torcida, boa sorte para você. Qual será o número? Bola vermelha, 0 a 1. Vermelha, 0 a 1. E o time do coração é ABC, do Rio Grande do Norte. ABC, do Rio Grande do Norte, é o time do coração. Senhores auditores, confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, fique atento, fique atenta. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br